Olá, eu sou o Renato Riani, educador de fotografia da Fábrica de Cultura Parque Belém, e hoje vamos para mais uma videoaula nesse período de workshop das Fábricas de Cultura. É o período de férias das Fábricas de Cultura, onde ela fica aberta para qualquer um entrar na fábrica e fazer um dos ateliês possíveis apresentados. Porém, essas aulas também são transformadas em aulas online para quem está em casa poder produzir também a partir dos mesmos conceitos. Então, são aulas bem simples, com temáticas bem simples de se produzir em qualquer lugar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de forma bem reduzida, porque é um tema muito legal, muito amplo, chamado Kiara Oscuro. Então, de forma bem simples aqui, para se tornar um exercício bem básico, eu vou tentar simplificar. Porém, para quem tiver o interesse, a técnica do Kiara Oscuro é uma técnica interessantíssima, tanto na fotografia quanto na pintura, já que ela é uma técnica nativa da pintura. Vamos lá para o Kiara Oscuro. O Kiara Oscuro, que é a palavra italiana para luz e sombra, ou mais literalmente, claro, escuro. É uma das estratégias inovadoras da pintura renascentista do século XV, junto ao Esfumato, Candiante e Unione. São quatro técnicas surgidas lá no renascentismo, que acabam ditando a estética da pintura naquele momento. O Kiara Oscuro se define pelo contraste entre luz e sombra, na representação de um objeto, porém com um número menor de nuances tonais. O que seriam essas nuances tonais? A gente tem o preto e a gente tem o branco. Entre o preto e o branco, a gente vai ter aí diversas nuances tonais. Isso falando num monocromático, mas no colorido também. O Kiara Oscuro, a diferença entre o preto e o branco, é bem curta. Ela trabalha com poucas nuances tonais. Então a gente tem uma transição muito rápida entre a parte escura e a parte clara. Não tem aquele contraste suave. Ela é muito rápida. Então ela é um claro escuro. É um Kiara Oscuro. Kiara Oscuro na fotografia é um conceito parecido. Ele não é idêntico ao da pintura, porque a pintura você tem características muito próprias da pintura. Mas a fotografia acaba absorvendo de forma muito próxima. Então o Kiara Oscuro na fotografia é um conceito parecido. Onde o contraste entre claro e escuro se torna evidenciado através de luz ou tons. Então tanto pode ser. Através da iluminação, a gente vai ter uma área não iluminada, que é o escuro, e uma área bem iluminada, que é o claro. E a transição entre esse claro e escuro é bem abrupta. Então a gente tem aí um contraste muito alto. A gente tem uma transição muito abrupta mesmo. A gente vai muito rápido do escuro para o claro e do claro para o escuro. Isso através da luz ou através dos próprios tons que a imagem acaba propondo para a gente. Eu trouxe aqui dois exemplos, duas temáticas que a gente pode produzir através do Kiara Oscuro, que também pode ser produzido em casa de forma bem simples. A gente tem aí um Kiara Oscuro na arquitetura minimalista, que é aquela arquitetura muito simples. Então aqui eu tenho fotografias do teto, da junção do teto com as paredes. E no outro tem a junção das paredes com a porta, uma fotografia invertida, que aí dá uma outra ideia estética. E são bem simples, mas aí a gente tem o Kiara Oscuro, que é a transição desses tons escuro para os tons claros, muito rápido. Então a gente consegue ter aí uma noção bem forte dessa transição. Isso aqui é uma arquitetura minimalista, mas também eu posso ter uma fotografia criativa, como por exemplo esse Kiara Oscuro e objetos triviais do nosso dia a dia. A gente tem aqui, tanto eu posso pegar um celular com a lanterna para iluminar e gerar essas sombras, enquanto com outro celular eu estou fazendo a fotografia, ou buscar tecidos e objetos que tenham essa textura de claro e escuro bem evidenciado, e também propor uma imagem, uma possibilidade estética bem interessante. Então a gente tem dois lugares aqui, na arquitetura e na fotografia de objetos triviais de forma criativa, onde o Kiara Oscuro se torna uma possibilidade bem interessante. Então vocês que estão aí em casa, vamos olhar para o nosso entorno, perceber aonde tem luz e aonde não tem, e fotografar, tentar captar esse Kiara Oscuro.